Oi, aqui é a Helena Coelho, do Mulheres de Gravel, e esse é o Endorfina Podcast. No mestrado, eu entrei estudando a linha de direito à cidade, e aí a minha dissertação foi sobre mobilidade urbana, eu estudei um movimento social que chama Tarifa Zero, que é a luta pela tarifa zero no transporte coletivo, transporte público do geral, a luta pela pauta, e aí por causa disso eu conheci muitas pessoas que pedalavam, que também faziam essa locomoção, e aí fui ampliando essa rede, e isso foi tomando grande parte do que eu sou hoje também, e aí eu comecei a atuar no cicloativismo também, e entender que nós somos poucas mulheres, que a gente precisava falar sobre a pauta, cheguei a ser presidente de uma associação de ciclismo de Belo Horizonte, a gente teve um grupo de trabalho de mulheres, então fizemos algumas campanhas com mulheres para incentivar mais mulheres a pedalarem, a darem como locomoção, então acho que tudo isso me deu uma base para trabalhar a questão do gênero do esporte também. E você tomou essa iniciativa por espontânea vontade, ou você teve vontade de talvez de fazer parte de grupos e de ver mais proatividade nessa vertente, mas você não via onde você poderia se encaixar ou não existia dentro do seu conhecimento, e você então resolveu criar suas próprias, suas próprias vias, né? Nossa, é difícil dizer, assim, uma pergunta complexa, né? O cicloativismo sempre existiu, e acho que essas questões todas, mas eu acho que a questão de gênero relacionada, né, a mulher, eu sentia falta de um campo, eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de fazer, embora eu tenha toda essa formação acadêmica, eu gosto muito da atuação empírica ali, da coisa acontecer, eu achava que as coisas demoravam demais, então eu queria estar ali fazendo mesmo, e foi assim. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau!